Vamos dar prosseguimento ao julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade 29, 30 e ação de inconstitucionalidade 4578 e vou somar o voto do ministro Ricardo Leandol que está com a palavra. Senhor Presidente, senhores e senhoras ministras, dignos advogados, senhoras e senhores presentes. A minha posição com relação à lei complementar 135, chamada lei da ficha limpa, é sobejamente conhecida e eu já me manifestei muitas vezes acerca do tema, seja no TSE, seja nesta Igreja de Conte, o quanto não farei maiores considerações, considerações mais enlargadas sobre o assunto, o quanto escrevi extensamente mais novo sobre esta matéria e farei jurar o voto escrito. Mas, permito-me fazer apenas umas brevíssimas considerações, apenas para que na minha participação não passe em almas, dizendo o seguinte, que esta lei, complementar 135, é uma lei, como todos sabem, que surgiu da iniciativa legislativa popular e foi apoiada por mais de 1 milhão e 500 mil assinaturas, ademais disso recebeu apoio de igual número de assinaturas por meio da internet, apoios, portanto, que foram formalizados pela internet. O Congresso Nacional mereceu aprovação enorme das duas casas do Congresso Nacional, depois de longos debates, 503 deputados, 81 senadores, o Congresso Nacional em peso sufragou esta lei e mais, foi sancionada pelo Presidente da República, passando evidentemente pelos órgãos técnicos de assessoria do Poder Executivo, sem o veto. Portanto, nós estamos diante de um diploma legal que conta com o apoio expresso, explícito, dos representantes da soberania nacional. E quero dizer que o assunto, o tema, a lei em questão, não foi tratada de afogadilho no Congresso Nacional, mas foi fruto de impressos e verticais debates nas duas casas do Congresso, na Câmara Alta, na Câmara Baixa, a questão, por exemplo, do princípio da não culpabilidade ou da chamada presunção de inocência, examinada de forma muito penalizada por um eminente senador da República, um jurista de escola, foi Procurador-Geral da Justiça do Estado de Goiás, refiro-me ao senador Benócio Luiz Torres, que na época era presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado de Goiás, que com relação a esse tema em particular, e que foi muito discutido na sessão de ontem, diz o seguinte, eu permito ler apenas um pequeno texto para mostrar a profundidade do debate desta matéria no Congresso Nacional, diz ele, analisando essa questão em particular, entre aspas, naturalmente, no que tem já o campo da constitucionalidade material, as premissas jurídicas que a do CESSO apresenta a iniciativa, tem sejado no âmbito do pagamento da sociedade, fortes e agudas polêmicas, todas enfrentadas. De fato, aos que entendem que essa propulsão legislativa, como eu diria com o princípio da conjunção de inocência, firmada no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, na medida em que este afirma que, aspas ou sub aspas, ninguém será condenado ou considerado culpado a ter o trânsito julgado de sentença penal condenatória. E este é um dado importante, porque o senador Danderson Storros vai se fazer mansão exatamente a essa expressão de sentença penal. E ele diz, no momento que é de parlamentar, data máxima vênia, não compartilhamos desse ponto de vista, apesar de reconhecermos o consistente basamento jurídico que se reveste a inegável autoridade jurídica dos que o sustentam. Ao contrário do que ocorre nos princípios do devido processo legal e do contraditório da ampla defesa, acreditamos que o aludido princípio da função de inocência, a ele não se pode dar uma interpretação ampliativa capaz de abranger todo e qualquer situação restritiva de direitos, decorrente de ato jurisdicional. Seu âmbito de aplicação, e aí a... subia o senador, subia o trecho de seu pronunciamento, e é o seguinte, ou pelo menos a sua aplicação de forma mais rigorosa, escrita e extinta, pensando, deve-se ser inscrito exclusivamente a processo penal, como, aliás, resulta diretamente da interpretação literal do sustentivo, que fala em sentença penal, como nós vimos. Não fosse assim, esse me parece um argumento muito interessante, e que nós ainda não ventilamos aqui nesta corte, que é o seguinte, não fosse assim, se algum é juízo, jamais poderiam ter quaisquer sentenças, ou não é mais poderiam existir, quaisquer sentenças, que impõe com amenações ou sanções de âmbito material diverso do mundo penal, a possibilidade de gerar eficácia jurídica imediata, o que contrariaria por completo a missão de autoridades firmadas no âmbito da nossa teoria geral do processo e nossas próprias regras de direito positivo. É uma lei, como eu disse ainda ontem, que me pareceu estranhamente razoável, porque ela traz mecanismos que permitem, na eventualidade de um eventual cometimento de uma injustiça, injustiça, mecanismos que permitem que essa injustiça seja puramente reparada mediante o acesso aos tribunais, que permitiram o registro da candidatura do candidato barrado imediatamente mediante uma unanimidade, num processo que tem precedência sobre quais ter outros, salvo, quando manda a lei, os processos que se referem a abescópios e mandados de segurança. Muito bom, para acrescentar as palavras de V. Exª com relação a esse aspecto, houve outra imbricação na questão de que, como é que uma decisão transitada ou julgada pode produzir efeito com a nova condenação pelo colegiado? Então, muito embora eu não tenha ainda a experiência na justiça eleitoral, percê de ter sido indicado para segundo suplente, eu verifiquei que o artigo 257 do Código Eleitoral, ele preceitou que os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. E apesar dos recursos eleitorais não terem efeito suspensivo, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que aquelas decisões, mesmo recorríveis, elas produzem imediatamente os seus efeitos. Então, exatamente no campo eleitoral, que é uma área mais sensível em que a decisão do colegiado já produz efeitos porque se tem, digamos assim, num primeiro momento a indicação de que aquele postulante ao cargo político não tem, não preenche os requisitos necessários para o exercício do mandato. E cito, vou citar apenas, eu colacionei vários, mas eu já falei por ocasião da relatoria, só fica apenas para acrescentar o argumento. Então, eu trago a colação, a quadro recente da relatoria do ministro Fernando Neves, cujo doutor é o seguinte, registro de candidatura, filiação partidária, ausência de comprovação de decisão conferida em processo específico, falta de trânsito em julgado, irrelevância, recurso sem efeito expensivo, resumo de passe, prova de impossibilidade ou com especial não conhecido. Se a decisão da própria Justiça Eleitoral sempre tem correquência, não tem filiação partidária no prazo exigido, não há como definir as vezes uma candidatura. A falta do trânsito em julgado de decisão conferida no processo sobre a filiação não se apresenta relevante, uma vez que os recursos não têm efeito suspensivo, a ser 20, 224, 19, setembro de 2002. E tenho aqui vários outros acordos nesse mesmo sentido, que no campo eleitoral, ainda que o recurso não tenha efeito expensivo, as deliberações sobre matéria eleitoral, como só é ser, a deliberação sobre uma ineligibilidade, produz imediatamente os seus efeitos e é possível antever a raciocínio dessas dispensões, porque no campo político é preciso ter certeza da probidade e da moralidade daquele postulante a um cargo público. – Não é, não é, não é? – Não é. – Mas como compatibilizar esse entendimento, como que ele estupõe a partir do 15, inciso terceiro da Constituição, que diz que dentre as causas que viabilizam e legitimam a privação ainda temporária da cidadania, que é da cidadania em sua dimensão ativa, que é da cidadania E em sua dimensão passiva, impõe-se o trânsito julgado da condenação criminal, enquanto durarmos efeitos. Ministro Celso, eu com muito respeito, e V. Exª é decano da Casa e sempre nos brinda com preciosíssimas lições, eu diria que aqui, até tendo em conta os ensinamentos do grande jurista alemão Robert Alexi, nós estamos diante de ponderação de valores. Nós temos dois valores de natureza constitucional de mesmo nível. E aí nós temos exatamente a proteger, e essa lei, lei complementar 135, busca proteger os valores que estão abrigados no artigo 14, o parágrafo do nome da Constituição, e que são exatamente os valores da pobreidade administrativa, da moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida progresso do candidato, e que, a meu ver, são valores de igual dignidade e peso constitucional. E é uma opção legislativa legítima que foi feita pelo Congresso Nacional. A questão é essa, pode o Congresso Nacional, mediante uma ponderação de valores, submeter um direito fundamental, um direito fundamental, que é tão claramente enunciado no texto funcional? É claro que a probidade, a moralidade, são pautas interpretativas que devem condicionar a ação normativa do legislador. Isso é inquestionável, mas aí há um direito fundamental, um direito fundamental que é explicitamente proclamado no artigo 15, inciso 3º. E nós sabemos que o Congresso Nacional não pode transgredir, especialmente em sede infrapondicional, nem mesmo no exercício do seu poder reformador pode transgredir direitos e garantias fundamentais. É o que diz aquele núcleo, é o que diz o artigo 60, parágrafo 4, quando desenha um núcleo temático absolutamente imune à ação reformadora do Congresso Nacional. Eu queria dizer de uma simples lei complementar, que claramente, eu ponderaria, Vossa Excelência, com todo respeito, o seguinte. Vossa Excelência, claramente, está se referindo a um direito individual muito importante, que surgiu, como todos nós sabemos, no século XIX, um direito de primeira geração, nas lutas contra o absolutismo, que é o direito à participação política. Mas eu me refiro a um direito da coletividade também. Quer dizer, aí nós temos um direito individual a ser sopesado contra um direito coletivo que também tem abrigo na Constituição. O que se extraia, perdão, no Estado, por vários discursos da Constituição, é apressado no artigo 37 capo. Não aparece a vossa excelência, Sr. Luiz, Sr. Dito. Está claro, pois não. Sempre com muito prazer. A norma veiculada pelo inciso 3º do artigo 15 da Constituição é uma norma geral. A norma veiculada pelo parágrafo 9º do artigo 14, sobre inelegibilidade, é uma norma especial. Então as coisas não brigam. Se conciliam, a norma geral cede espaço em matéria de inelegibilidade. O direito fundamental simplesmente é marginalizado. Não, não é marginalizado. É que outro valor mais alto se levanta. Permite-se ao Congresso Nacional, uma identitividade normativa no pleno internacional, conter a eficácia de um direito fundamental. E mais, e mais, a propósito da ponderação, o próprio constituinte originário já percebeu ex-ante a uma ponderação ao estabelecer a prevasia dos direitos, muito mais do que individuais, é um direito fundamental. É um direito fundamental. Se me permite, os direitos fundamentais são de três naturezas na Constituição, pelo menos explicitamente. Os direitos individuais, artigo 5º notadamente. Os direitos sociais, artigo 6º e 7º também, por modo especial. E a partir do artigo 15, os direitos políticos são também fundamentais, porque todos fazem parte, todos fazem parte do título de número 2 da Constituição, todas as três categorias, cujo nome é dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos políticos, o direito que tem o eleitor de escolher candidatos de vida biográfica, isenta de um passivo eleitoral, de um passivo penal avultado, é um direito fundamental. Se me permite, se me permite, eu confesso a uma excelência que, na origem, quando relatei e votei, realmente, num primeiro momento, eu me deparei com uma certa contradição entre o artigo 15º e o artigo 14º. Mas, a própria Constituição Federal, depois de dispor dessa forma genérica no artigo 15, ela, a própria Constituição Federal no artigo 15, ela se refere, digamos assim, ao direito fundamental genérico, ou seja, o direito de votar e o direito de ser votado. Ambos, o Iuso Honorum e o Iuso Trágico. Já o artigo 14º, parágrafo 9º, ele próprio da Constituição, então, a sede é a mesma, não foi uma ponderação do legislador, foi uma inserção feita pelo próprio Constituinte, estabeleceu no parágrafo 9º que a lei complementar poderia estabelecer, seria uma fonte de fixação de casos de ineligibilidade. Então, o fundamento da lei complementar não é um fundamento calcado numa opção legislativa que, eventualmente, até deveria ser respeitável, porque é a maioria do Parlamento. Às vezes, eles erram, nós declaramos aqui a inconstitucionalidade. Mas a verdade é que esse parágrafo, no meu modo de ver, que foi a, como eu consegui vencer essa perplexidade, ele tem esse caráter de autorizar que a lei complementar trava outras ineligibilidades, e foi exatamente o que foi feito. Porque, do contrário, nós esvaziamos o conteúdo do parágrafo 9º da C. 14ª. É claro, a nossa senhora disse corretamente, eu já afirmava antes, a ponderação foi feita não pelo legislador comum, mas pelo próprio legislador Constituinte. E ele, de certa maneira, de maneira muito clara, ele superou, superou essa aparente contradição. Mas a partir de um juízo de valor formulado pela própria Assembleia Constituinte. Portanto, no desempenho de uma função Constituinte primária. Ao dizer o seguinte, que a perda da capacidade eleitoral passiva suporia sempre, dentre as suas impostas possíveis, o trânsito em julgado. Esse, na verdade, é um elemento que me parece fundamental, porque o Constituinte originário elegeu o trânsito em julgado como fator de superação desse aparente antagonismo. Em ordem a viabilizar um convívio harmonioso entre as regras funcionais em questão. Pois não. Eu respeito a excelência e a perdação, e a perdação, e por isso que eu disse, meu, nós nos afrontamos com dois valores funcionais da mesma hierarquia. E quando o Constituinte, o Constituinte, o meu homem, já deve comentar, escolheu um determinado caminho, ele é todo um desses valores, que é exatamente o valor, os valores que estão apoiados no alto de 14 anos no ano. O senhor vai concluir? Eu não quero mais o voto da excelência, mas eu, por sempre, e respeito a posição de vossa excelência, como de todos os eminentes juízes desta Corte, apenas, enfim, discutindo essa questão, mas seria lícito ao Congresso Nacional, enfim, esse processo de elaboração normativa no acto infracondicional, fazendo uma opção já previamente realizada pelo Constituinte Originário, quando estabeleceu que o trânsito em julgado há de ser o fator preponderante na superação desse conflito autonômico, desse aparente conflito autonômico. Mas eu queria também trazer em colação mais um argumento, que é o seguinte, nós estamos diante de alguns vetores interpretativos, exegênticos, hermenêuticos, que são fundamentais, que são exatamente aqueles que estão considerando o artigo primeiro da nossa Constituição. Ele diz que o Estado brasileiro, ele se assenta sob um trité, que é o princípio republicano, o princípio federativo e o princípio democrático. Ainda que se pudesse dar um valor maior ao princípio da não culpabilidade, este princípio deve ser interpretado, a meu ver, a partir deste princípio magno, que é o princípio republicano, que está, como eu disse, plazado, não é, no artigo primeiro da nossa Constituição. Portanto, o intento ao adentrar na Constituição, forçosamente fará por este vestíbulo. E este vestíbulo é que vai, a meu ver, matizar toda a interpretação constitucional. Então, é isso que me parece que é extremamente relevante. Eu tenho várias outras considerações, mas vou fazer apenas mais uma, Sr. Presidente, porque minhas funções são conhecidas quanto a retuação da lei, que não é uma retuação, que não se trata de uma sanção, se trata apenas de uma condição de elegibilidade, etc. E isso não faria maiores considerações, porque traga um voto muito longo. Mas o que eu quero dizer, até porque na sessão passada, causou uma certa espécie, o fato de nós, no Supremo Tribunal Eleitoral, termos entendido que o júri configura para os efeitos da lei complementar 135 no órgão colegiado. Bem, causou uma certa espécie, mas, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, na minha visão, e creio também na visão de muitos outros colegas, inclusive do TSE, a lei tratou de órgãos colegiados, não de órgãos de segunda instância. O que ela quis evitar foi um juízo, de certa maneira, discricionário, subjetivo, de um único juiz, então, um colegiado. Mas, essa questão do júri pode ser debatida, penso que deve ser debatida, mas o TSE... Tem um projeto, que é até apoiado, que é apoiado por mim, como o CNJ, que, em razão de segurança dos juízes, propõe que haja julgamentos, especialmente em relação a crimes organizados, por grupos ou câmeras, também, em primeiro grau. Ontem, o ministro Brito Linha, tentando ver a mesa legislatória, mas a gente vê como isto é difícil, a menção do atual ministro da Justiça, que foi relator na Câmara dos Deputados da Comissão Constitucional e Justiça, dizendo que o órgão colegiado aqui se referia a órgão de segundo grau. É, veja, agora, nós já sabemos que o senhor daqui a pouco, e existe na tradição universal, é óculos colegiados de primeiro grau. Então, veja que isso adultera por completo toda a sistemática. Ministro Brito Linha, você ainda precisa ser, se me permite, que foi exatamente ao encontro que o V. Exª afirmou. Muito bem, quer dizer, há uma certa perplexidade que o tribunal do júri não é colegiado de segundo grau. Realmente o tribunal do julho é um colegiado no primeiro grau. Agora, nós que estamos habituados a julgarmos nas turmas, há descorpos contra 18 tribunal do julho. O que nós podemos fazer contra o veredito soberano do julho? Eu vejo a excelência que eu ponho um ponto que parece extremamente importante. Eu tenho aqui o voto, inclusive um belíssimo voto à ministra Carmen Lúcia, do qual eu reprodisei alguns trechos que me fazem muito interessantes. Mas nas discussões, e o relator era o eminentíssimo ministro Carvalho, já aposentado, uma das grandes sumidades da magistratura, como todos nós sabemos. Eu, no primeiro momento, manifestei a minha perplexidade nas discussões, dizendo o seguinte. No caso do júri, o que me causa certa perplexidade, isso no meu voto oral, é o fato de que não é dado ao tribunal de justiça reformar a decisão dos jurados. Exatamente o que o ministro Fux está dizendo. Mas simplesmente anulá-la. Portanto, no princípio, imagino que jamais se teria julgamento de um homicida por um privilegiado de magistrados, em razão da competência originária. Motivo pelo qual essa hipótese da linha E, com a real correlação aos homicidas que serão julgados pelo tribunal de júri, jamais se caracterizaria. Porque o tribunal adicôe, que é o tribunal de justiça, não tem o poder em função da soberania dos vereditos do tribunal de júri, que é assegurado pela função de reformar materialmente a decisão pronunciada por esses representantes da soberania popular. Bem, mas não é isso apenas o que eu quero dizer. No caso, no tribunal superior eleitoral, como toda justiça eleitoral, assim como faz, por exemplo, a justiça criminal, ela tem muito fato concreto. Mas, então, o status, contrariamente ao que acontece nesta grande acordo, em que nós julgamos questões, teses, abstratos, como estamos a fazer aqui, nesta lei complementar 135. Mas, no caso, a iminentíssima ministra Carmen Lúcia, sensibilizada pelo caso que nós estávamos examinando, ela pediu vista e conseguiu reverter o julgamento, que até então, com três votos, era contrário, porque se tratava do seguinte, pretendia o registro de candidatura, uma pessoa que foi condenada pela morte de dois menores em 1993, com crueldade e sem defesa, e os jovens foram jogados no lago. E ele foi, então, em função disso, imaginamos nós um homicida, alguém que pratica, uma morte, quer dizer, caracterizada por ser triplamente qualificado, este indivíduo pode concorrer a um cargo público. Então, vem a iminente ministra Carmen Lúcia, um belíssimo voto. Bom, aí o caso é o seguinte, depois, em razão de um juízo de retratação, que foi julgado aqui, um recurso extraordinário, aqui neste tribunal, reverteu a nossa decisão, e então o Supremo Tribunal Eleitoral foi obrigado a definir o registro de candidatura deste homicida, que acabou concorrendo, e eu não sei, provavelmente até foi eleito. Mas o que diz a iminente ministra Carmen Lúcia? Ela diz o seguinte, eu vou ver se tem um trecho, para mostrar que a decisão não é tão, assim, digamos assim, tão fora de propósito como se quis, talvez, aqui sugerir. Diz a ministra Carmen Lúcia o seguinte, a interpretação doutrinária dada ao tribunal do júri considera que este órgão judicial é colegiado, como afirmado, por exemplo, o Guilherme Souza Lúcia, que é um dos grandes penalistas, juiz de direito de São Paulo, e o qual sustenta, em diáspia, é praticamente pacífico na doutrina ser o júri ou órgão do poder judiciário, embora ele seja reconhecido a sua especialidade. São fundamentos disso, ah, o tribunal do júri é proposto como juiz-presidente, mas está abogado. E de 21 jurados, dos quais 7 tomam a 5 do conceito de sentença. Mas está abogado, não poderia tomar tanto um órgão meramente político. Enfim, trata-se de um órgão especial do poder judiciário, que é a segunda participação popular direta nas suas decisões de caráter judicial. No mesmo sentido, diz a ministra Carmen Lúcia, ele sabe Adel Eutassi, segundo o qual, entre aspas, a compulsão do tribunal do júri é de um juiz-presidente. E 25 jurados, CPP, artigo 447, atualmente não é mais 12, mas 25 jurados, em conjunto com o juiz-presidente, constitui o tribunal do júri. Não parece, diz a ministra Carmen Lúcia, detalhar a dúvida, portanto, quanto à natureza de um órgão judicial prelegiado ao tribunal do júri. A dúvida que ainda persistiria, quanto à aplicação ao caso da norma do artigo 1º, inciso 1, a linha E, 9 da lei complementar 64 do governo, alterada pela lei complementar 185 de 2010, referência à natureza da decisão preferida por órgão judicial prelegiado que impõe a inelegibilidade. E aí ela faz menção ao voto do ministro Hamilton Carvalho para, respeitosamente dele, descortar, dizer, eu aquieço a observação do novo ministro relator, no sentido de que a leitura gramatical da norma, de que a leitura gramatical da norma, se está diante de preceito que busca alguma certeza na decisão, em razão da qual a conclusão de inelegibilidade se impõe, pelo que o órgão judicial prelegiado deveria ser, em princípio, em geral, de segunda instância. E, portanto, o Tribunal Superior Eleitoral afastou esse entendimento ao afirmar que a decisão judicial de órgão judicial prelegiado que detém a competência originária para o julgamento de determinadas pessoas, foram as pessoas, seria bastante para a aplicação daquela norma. Até mesmo porque, esse é o grande argumento, se assim não fosse, por exemplo, os julgados preferidos pelo Supremo Tribunal Federal não exigem a aplicação da norma, porque é uma única instância também. E são exatamente as autoridades de maior prominência na República, constitucionalmente arroladas, que se submetem ao julgamento no Supremo Tribunal Federal. Sr. Presidente, eu paro por aqui, e porque também já fiz menção à proporcionalidade das penas estabelecidas nesta norma que está agora em discussão, nesse diploma legal, e, enfim, entendo que tanto as penas, quanto todas as demais opções legislativas foram feitas de forma consciente, de forma absolutamente bozadas pela racionalidade, pelo Congresso Nacional, após profunda discussão, de maneira que eu tomo a liberdade de, neste momento, aderir integralmente ao voto do ministro Joaquim Barbosa, pedindo o veneno, numa pequimíssima parte, ao ministro Luiz Fux, por relação à objeção que Sua Excelência tem, mas acompanho o ministro relator, o ministro Joaquim Barbosa, não mais as nossas funções, as minhas, o ministro de Luiz Fux, são muito claramente coincidentes. O ministro Ivanova está apenas para complementar, e sempre louvando o brilhante voto de Vossa Excelência, e respeitando todos os fundamentos que lhe dão suporte, mas a propósito do fato de que a lei complementar 135 de 2010, refere-se a órgão judicial colegiado, e não distinte-se de primeiro grau ou de segundo grau. É evidente que o Tribunal do Júri é um órgão de colegialidade heterogênea, Vossa Excelência bem-a-lhe disse, tem como presidente um juiz de direito, vale dizer, um magistrado todado, e hoje, não mais 21, mas 25 jurados. Pois bem, e é evidente também que há uma garantia fundamental, e, na verdade, é uma das grandes prerrogativas do júri, que consiste na soberania do veredicto das decisões emanadas do Conselho de Sentença. Por isso mesmo, o Tribunal de Justiça, ou o Tribunal Regional Federal, conforme o caso, atua como um verdadeiro órgão de cassação, e ele não substitui com o seu julgamento a decisão proferida pelo júri, desde que ocorra aquela situação de conflito evidente com a realidade probatória existente nos autos. É certo que há outras possibilidades de recurso de apelação criminal contra decisões do júri, onde o Tribunal adqueno tem um campo maior de atuação, quando se cuida de algum problema de natureza meramente formal. Mas, mesmo em tema de julgamento final de mérito, há de se respeitar, sim, e essa cor que tem sido vigilante nesse sentido, essa prerrogativa básica que é inerente às decisões do Tribunal do Júri. Agora, são recorríveis as decisões do Tribunal do Júri. Portanto, são modificáveis. E, mesmo em sede de habeas corpus, decisões emanadas de outros tribunais podem mesmo invalidar julgamentos, eventualmente condenatórios, proferidos por esse órgão de colegialidade heterogênea. Agora, a V. Exª mencionou um caso grave. Quer dizer, eu acho que nós temos que nos manter alheios à gravidade objetiva do caso da senão. Sim, que sim. É porque os irmãos lá não podiam ser concluídos. Sim, claro. Sim, exatamente. Mas, eu quero dizer a V. Exª, há vários outros delitos, crimes dolosos contra a vida, que estão sujeitos à competência penal do júri. Por exemplo, o aborto provocado pela própria gestante em si mesma. Pena, detenção, de 1 a 3 anos. Mas, condenada pelo júri, é crime doloso contra a vida, ela se tornará ipso facto e inelegível. Aquele que auxilia, ajuda ou instiga alguém a praticar um suicídio, pratica delito, crime doloso contra a vida. Competência penal do júri. Se o seu argumento fosse esse, não necessaria ter julgamento. Bastaria o estímulo contra o crime do júri. E mais, ministro Landa Márquez, quer dizer, elastecendo-se, enfim, o conceito de órgão judicial colegiado, eu vejo, por exemplo, os conselhos da justiça militar. Que é da justiça militar estadual, em primeira instância, que é da justiça militar da União, no âmbito federal. São órgãos colegiados, são órgãos colegiados, curte-se de conselho permanente de justiça, curte-se de conselho especial de justiça, que atuam no primeiro gole de jurisdição, exercem jurisdição penal, e podem eventualmente condenar, até mesmo um civil, porque, anormalmente, nesse país, civis, em tempo de paz, estão absurdamente sujeitos à competência penal da justiça militar da União. Mas o fato é que um civil condenado em coautoria, por exemplo, com o militar, pela justiça militar da União, a pôr crime contra o patrimônio público, é uma das espécies, é um dos tipos delituosos referidos pela lei complementar, ele, condenado em primeiro gole, mesmo recorrendo para o Superior Tribunal Militar, ele se tornará inelegível. Por quê? Porque a lei se satisfaz com uma decisão emanada de órgão judicial colegiado. Vossa excelência, me permite, sem recorremizar, mas também concordando, em grande parte, com as dificuldades que vossa excelência está encontrando, até, no visto da razoabilidade, da corrupção legislativa, mas eu insisto nesse aspecto, ministro Celso Melo, isso é uma opção legislativa. Quer dizer, ele optou, pelo governo, pelo governo, pelo governo, ele poderia ter dito que seria segundo grau, depois de um recurso adequado, etc. Mas o que faria o prejudicado, no caso, de alguém que é condenado por um judicial desta natureza? Ele simplesmente revelava mediante um remédio escrito previsto na própria lei, na ficha limpa, a lei que está sendo 185, em precedência sobre todos os processos, como já disse, inclusive, só no subjeto, das forças para restituir imediatamente, se for o caso, se for pertinente o seu pleito, o seu direito sagrado de concorrer às eleições. Veja a vossa excelência, então, é claro que a minha posição nem me permitiria discutir esse tema, porque eu entendo que se impõe o trânsito em julgado, mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, me parece muito preocupante dar-se, elastecer-se o conceito, eu sei, que entre a estrita literalidade do texto normativo, órgão judicial colegiado, tanto pode existir em primeiro grau como em segundo, embora fosse, certamente, a intenção do legislador restringir tais decisões aos órgãos judiciais colegiados que atuam no segundo grau de judição. Mas, seriamente, o legislador, talvez tenha habido aí uma lacuna inconsciente, uma lacuna meramente involuntária, não daquelas lacunas conscientes ou intencionais em que, muitas vezes, o legislador incide, mas uma lacuna involuntária, inconsciente do legislador que não, não se apercebeu de que há órgãos judiciários ou judiciais colegiados em primeiro grau, tanto no âmbito da justiça comum, é o caso do tribunal do júri, como nos ramos especializados, nos ramos especializados da justiça da União, por exemplo, a justiça militar da União, em que civis, eu não estou falando de militares, mas eu estou falando até de civis que estão sujeitos sim às exisições de cacias, pois não, mas há uma diferença, uma diminuta, me parece, de qualidade, dos outros colegiários de primeiro grau, somente o tribunal do júri é que é soberano, as correções eventuais se fazem por erro e procedendo, não por erro e injudicando. Pois é bem, mas vossa excelência do convívio que são recorríveis as decisões e decisões não fundamentadas, porque o júri, o conselho de sentença, ao condenar ou ao sober, sequer precisa fundamentar as suas decisões, sequer precisa fundamentar, apenas responde-se a um questionário, responde-se que são feitas as indagações sobre forma de quesitos e sim, não, que pronto, não há, não há essa questão, quer dizer, então nós vamos dar, prevalecendo esse entendimento, vamos entender que gera a inelegibilidade uma condenação que não precisa ser motivada, que nunca o é, uma desalibada do júri, embora plenamente recorrível e impassível se de invalidação quando a decisão emanada do conselho de sentença ou lidir com a evidência de uma desalibada 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 pode se repetir a mesma decisão mas isso não era a questão não, mas é uma desalibada de uma desalibada de uma desalibada de uma desalibada então era a questão que deram mas o que eu acho é que eu vou falar rapidamente e os garantir só para nós eles também falando vocês também contribuem com o nosso debate ou isso aí também nos insere esse ponto de uma desalibada ontem mesmo nós conversávamos e eu já dizia que o julgamento dos tribunais em particular do Supremo Tribunal Federal é um exercício da colegialidade isso é importante exatamente sobre a colegialidade eu tive a oportunidade de participar de uma bancada governadora de um excepcional extrema do professor Guilherme Jorval que abordava exatamente essa questão da colegialidade então essa a colegialidade ela não está intrinsecamente ligada ao órgão do seguro da lei da unição porquanto a razão de ser da colegialidade segundo essa tese que ele conheceu está exatamente na garantia da independência dos vários membros juradores e aqui nos juros são vários mesmo e assim a estrutura em contas do arquivo individual então a lei não prevê decisões muito básicas e se a lei eventualmente ela recai muito com a do escuro nós temos aí a razão de ser da colegialidade atendida porque das independências dos vários e dos comunitários inclusive a regras que os jurados não podem se comunicar em segundo lugar contém-se eventualmente o órgão que a decisão é colisada essa é a razão da colegialidade não é necessariamente o segundo grau de ação porque se o segundo grau de ação fosse tão bom assim as atividades não seriam no geral do lado não pode haver forma de segundo grau para o júri por quê? porque como o veredito do corpo de jurados é soberano o veredito é soberano a soberania não exclui qualquer ideia de segundo grau quanto a materialidade da decisão e a previsão legal de recurso não mas volto a dizer para erro não procedendo para mudar a substância da decisão a materialidade da decisão se houver se houver um erro em procedendo o artigo 593 inciso 3 ali acho que A, B e C para eles vão prever a atorabilidade das exigências a questão cícita a linha B quando para além de um erro em procedendo a decisão conflita com a prova dos autos e o legislador permite ainda que o âmbito de atuação ainda que o domínio temático do recurso de apelação fundado em 1913 inciso 3 a linha D do CPP ainda que o domínio temático seja limitado mas é possível sim a invalidação daquele movimento seja ele absolutório ou condenatório e manado do conselho de sentença a gente sabe